A cisão do PSL da Câmara em um grupo apoiador de Bolsonaro e outro que se distanciou do presidente recrudeceu com a proximidade das eleições para a presidência da casa. O deputado Arthur Lira, candidato de Jair Bolsonaro nas eleições parlamentares, fechou acordo com 32 dos 53 PCListas. Essa ala, que constituiu maioria na legenda em apoio à Lira, tem 18 integrantes em um processo de expulsão e respondendo a acusações de infidelidade partidária. Já o grupo que se elegeu usando Bolsonaro e agora está apoiando Baleia Rossi tem os seguintes parlamentares. A Boani, Bozela, Charles Evangelista, Antônio Furtado, Marcelo Freitas, Pablo, Delegado Valdir, Fábio Schiochet, Felício Laterça, Felipe Franceschini, Peternelli, Gurgel, Heitor Freire, Joyce Hasselman, Julián Lemos, Bivar, Luiz Lima, Nereu Crispim, Nicolete, Professor Josiel e Daiane Pimentel. Constantino. Pois é, o caso do PSL é um caso clássico de traição, traição, porque vários foram eleitos surfando na onda bolsonarista. Eu dou os dois exemplos mais conhecidos, a Joyce Hasselman, que eu já mencionei, e o Alexandre Frota, que gostava de subir em palanques ao lado do presidente, fazer discurso, e nunca enganou ninguém sério. Qualquer um atento sabe que não dá para confiar em alguém como Alexandre Frota. E depois passaram a trair o presidente, para trair a agenda vencedora, porque começaram com o discurso de que, não, o Bolsonaro é que se desviou da pauta e tudo, mas as máscaras caíram muito rápido. Logo depois eles já estavam pedindo a cabeça do Paulo Guedes. Quer dizer, essa turma pseudo-liberal, que se dizia de direita, mostrou que não passa de um bando de oportunistas que pegaram o nome do Bolsonaro, que nem o Bolsodória, pegaram o nome do Bolsonaro só para ser eleito mesmo. E agora estão aí, junto com os tucanos, fazendo o que a Ana Paula disse muito bem, transformando alguém como o Botafogo da planilha de propinas da Odebrecht, que é o Rodrigo Maia, numa espécie de primeiro-ministro, de estadista do nosso parlamentarismo branco. E tudo isso é uma piada de muito mau gosto, um duplo padrão ridículo, passaram pano para arbítrio e abusos do Supremo Tribunal Federal, desde que servisse para atacar o governo e por aí vai. Sobre a questão do Maia com o PT ainda, nesse aspecto, eu quero lembrar que o próprio candidato à eleição da Câmara, o Baleia Rossi, ele tuitou comemorando a chegada do PT na Frente Ampla e dizendo que eram muito bem-vindos para, abre aspas, defender uma democracia firme e forte. Meus caros, a democracia que o PT defende até hoje, porque não mudou o discurso, ele tentou destruir a nossa democracia, mas a que o partido defende até hoje é aquela democracia, entre aspas, da Venezuela, do ditador Maduro. Então, o que o Maia e o Baleia Rossi estão dizendo é que eles precisam derrotar o bolsonarismo, que seria a grande ameaça à democracia, e isso vem na esteira com essa história do racha do PSL, ou seja, os traidores do PSL junto com essa patota, para botar o que no lugar? Para botar, pelo visto, uma democracia pujante como aquela existente na Venezuela. Olha, eu poderia dizer até que é um script muito mal escrito de filme B, mas isso seria um elogio à narrativa dessa turma.